vai câncer agora vai ficar só eu sozinho? Ah, eu não gostei vai câncer ai, boguei ô pato, você tá no mesmo time que eu? tô, tô, tô marcos, você também tá marcos? não sei tá você quer saber? vou apelar nessa porra oi leu, oi leu, oi leu quero ver quero ver não, quer sair? tu me chamar, não tu me chamar, não, não é essa música não, mas tá ok era funk olha o cara lagarto que é meu time eita, não, tá aqui de longe ô caralho cara, essa trilha tá muito ruim, a impressão mano vocês tão precisando lá colocar os novos kits que eu vi boato velho, puta foda eu vi boatos que ia botar kit eu vi boatos que ia trocar os maus e eu vi boatos que ia trocar os maus com você, quando você foi no estef aconteceu tudo, tá ligado? tipo, eita quando você uniu travesseiro o seu estef ele reclamava porque não tinha nada não fazia nada um, eu voei de mago o que ele reclamou, aconteceu eu voei de mago, peraí ai, quase apego ah, não eu voei de arqueiro porque não, quer fora não cara, eu só vermelho tô vendo gente azul passando eopa, tudo bem Ah filho, não gosto disso. Ah, ufa. Não, sai, eu não quero brincar com você. Ah filho, se comer a capirota é muito fácil. Tá bom, sem capirota. Não quero mais brincar. Vai, cai fora do seu time aqui. Lá embaixo é mais legal. Tá bom, vai lá. Bom silêncio, ah. Caralho. Falando com os meninos do ar. Gostei. Ai, cachorra. Corre não. Gostei. Necessário. Oficial. Deletivo. O que mais eu posso falar em relação a isso? Nada. Caralho foi apaixonada por mim. Não, ela não pode. Ela seca, eu. Aham, tô. Quem que tá na bandeira? Dá uma pergunta. Pra fora. Não, não é tu. Mas eu tô chegando. Não, não é nessa bandeira. Eu sei lá que bandeira tu tá. Não. Não. Não gostei. Eu vi o pato passando nos patos. Eita, ela ali ufa. Como tu acertou? Não. Eu tava entrando. Eu tava entrando. Eu tava entrando cerca. Eu vou te ensino. Eu vou te ensino. Eu vou te ensino. Depois eu te ensino. Ele vai lá. Ele passa o LL aí pra ela. Ele vai ter menos um entre nós. Quem? Eu ou eu? Eu não sou entre vocês. Então, cuidado. Então, cuidado. Então, cuidado. Então, sai daqui. Eu escuto. Eita, eu até falei uma voz. Morra. Ai, ai, ai. Pode ser eu correr. Não. Não. Peraí. Não tem que ficar aqui. Não. Sai. Desce o cacete. 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 Desce o cacete não. Desce de correr. Peraí. Para trazer assassino mesmo? Eu vou ter que apelar pro assassino mesmo? O assassino tá muito easy, véi. Tem pra matar. Ai. Tô morrendo só. Tô morrendo só. Sabe quando eu fiz isso? Nunca. Não, mas não. Vocês vão brincar. Você vai, eu vou. Mata o pato aqui, ó. O pato sem vergonha. Não, Leofa. Não quero mais a Leofa. Sai daqui. O cara ele atrai, Leofa. Ele vai morrer. Que fofo, mano. A Leofa para e fica olhando, mano. Eu fiquei, watch. Por que tem um ninho de gente do vermelho aqui? É que tudo acontece. Nada porra da minha frente. Nossa, e Leofa. Não, não, não. Befor. Oi. Befor, vou lá com a cabeça rápido. Oi? Mata, passa o site do MCPVP aí, por favor. MCPVP. Cadê minha capiroto? Cadê? 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 O cara que não comeu, velho? Oh, oh, oh. Fica aqui, fica aqui. Aqui no campo de campeonato. Olha, não onde ficaram. Tem uma passainha secreta. Ai, que legal. Cachorra! Tu não pode me curar não, chovando do���o. Você! Olha pra trás que tá lá. Alfa, alfa, alfa. Ouro, nossa. Minha alfa, Alex. Você corre. Você corre. Eu não tô vendo quem tá atirando, velho. A UFA tirou uma bola em mim, af. Isso é UFA, ela cuspiu a bola lá em mim, né? Era UFA, na moral, para, velho. Não, eu vou matar também. Eu não fiz por querer, eu não fiz por querer. Eu tava na mira duas vezes, eu não matei. Eu atirei a flecha pra lá, eu vi um neguinho correndo e eu atirei. Eu nem vou nem ficar aqui. Não, não fica aí, então. Eu vou ficar aqui, aqui é o meu lugar, não mata quem tá aqui, que aqui sou eu. Eu vou matar sim, porque tem mais gente. Pera, é tu lá embaixo? É, tá bom. Peraí que tem um marqueiro ali embaixo, primeiro eu mato ele. Embaixo é eu. Não é tu ali embaixo, nesse sentido. Nossa, se acertar em tu... Só tem eu aqui. Mano, na moral, eu buguei. Ai. Tô bem aqui. Tô bem aqui. Cadê essas porra? Não, eu vou PVP com essa porra aqui, ó. Aqui, ó. Você não quer, né? Tá aí, before. Before. Eu vou dar um pauzinho um pouquinho, porque senão eu acerto. Dá, 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 dá. Tu vai querer PVP mesmo, é? Ai, tem dois. 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 Um barra quatro. Só um saco. Eu gostei daquele mapa, né? Um barra quatro. Olha, patinho, ó, vem patinho, vem patinho, vem patinho. Vem patinho. Contra o sol, contra o sol Aqui ó Vem cá do meu lado, vai do lado, vai do lado Olha pra cá Wiggle Wiggle Tututu Wiggle Wiggle Meu Deus velho Eu tô muito doente Queira muito engraçado velho Tipo